Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos Melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando Muito Dias melhores Dias melhores para sempre Obrigado.